Glória ao teu nome Jesus Pai nós estamos aqui Acabamos de declarar neste louvor que nós confiamos em ti Independente das circunstâncias Senhor Nós cremos em ti Confiamos em ti Confiamos Pai na tua palavra Nas tuas promessas Oh Senhor que o Senhor flua Pai Aqui nesta noite Obrigado pela tua presença gloriosa pela manhã E eu declaro que pela noite não vai ser diferente Que o Senhor possa estar falando Pai Aos nossos corações Que o Senhor possa Pai Aleluia está nos despertando Que aquele Senhor que estão desanimados Saia daqui hoje Pai Aleluia cheia de vigor Cheio de entendimento Oh Espírito Santo flua O teu Espírito aqui neste lugar Que as tuas águas comecem a jorrar Manifestando assim Senhor A tua glória Em nome de Jesus Amém queridos Glória a Deus Nesta manhã Eu preguei sobre Quando a gente não sente mais Deus Quando nós passamos por secura da alma Por noite escura da alma Quando nós enfrentamos O distanciamento de Deus Né E que nós aprendemos Por que nós passamos por isso Que não é o diabo E nem sempre é o pecado Você pode estar com a vida no altar Né Firme com Deus E dobrar o seu joelho para orar E sentir Deus distante de você Nós aprendemos aqui de manhã Que o próprio Deus permite isso Ele faz com que Você não sinta a presença dele Pergunte para que pastora? Para você entender Que você não foi chamado Para viver por emoções E sentimentos Nós temos que aprender Porque o propósito de Deus É para os filhos Viver Andar Em fé E não por Sentimentos Não por emoções Então Deus vai arrancar O sentimento Para que você Não venha sentir Não venha ser imbuído Por emoções É bom sentir Deus? É É gostoso ser impactado Pelo poder de Deus? É É gostoso dobrar o joelho E sentir aquela presença gloriosa? É Mas você e eu Não fomos chamados Para viver Por emoção Porque a emoção Vai nos destruir A emoção Vai nos levar A vazios Por quê? Porque vai ter dia Que você vai estar bem Sentindo E vai ter dia Que não Aí Deus arranca Esse sentimento Para lhe dizer Não está sentindo nada Mas eu lhe chamei Para você crer E não para sentir Eu lhe chamei Para independente Do que você esteja sentindo Ou não Você creia Creia o quê? Na palavra Eu não estou sentindo Ele aqui Mas a palavra de Deus Diz que quando tiver Dois ou mais reunidos Ele está presente Ele está aqui Diga para seu irmão Ele está aqui Passeando No nosso meio Se prepare Que Ele tem algo Para você Nesta noite E hoje Pastor E agora Pastor A noite A senhora vai pregar Sobre o quê? Uma coisa está Colegada com a outra A Bíblia de vocês Josué Capítulo 14 Agora a noite Eu vou pregar O que fazer Quando a situação Fugiu do teu controle Quando o momento Chegou E pegou você De surpresa O que fazer Quando você Não tem o que fazer Não estou entendendo Pastora Você vai entender Vamos ler Josué Capítulo 4 Versículo 6 Em diante Oh, desculpe Josué 14 Versículo Vamos ler Do 5 Como o Senhor Ordenaram a Moisés Assim fizeram os filhos De Israel E repartiram A terra Então os filhos De Judá Chegaram a Josué Em Julgal E Caleb Filho de Jefoné O que Ele disse Tu sabes a palavra Que o Senhor Falou a Moisés Homem de Deus Em Cádiz Em Cádiz Barneia Por causa De mim E de ti Da idade De 40 anos Eu era Quando Moisés Servo do Senhor Me enviou De Cádiz Barneia A espiar A terra E eu lhe trouxe Resposta Como sentia No meu coração Mas meus irmãos Que subiram Comigo Fizeram derreter O coração Do povo Eu porém Perseverei Em seguir O Senhor Meu Deus Então Moisés Naquele dia Jurou Dizendo Certamente A terra Que pisou O teu pé Será tua E de teus Filhos Em herança Perpetuamente Pois Perseverá E agora Eis que o Senhor Me conservou Em vida Como disse 45 anos Ara agora Desde que o Senhor Falou esta palavra Moisés Andando Israel Ainda no deserto E agora Eis que Já hoje Sou da idade De 85 anos E ainda hoje Estou tão forte Como no dia Em que Moisés Me enviou Qual A minha força Então era Tal é agora A minha força Para a guerra E para sair E para entrar Agora pois Dá-me este monte De que o Senhor Falou Aquele dia Pois naquele dia Tu ouviste Tu ouviste Que os Anaqui Estão ali Grandes e fortes Cidades ali Porventura o Senhor Será comigo Para os expelir Como o Senhor Disse E Josué O abençoou E deu a Caleb Filho de Jefoné Hebron Em herança Portanto Hebron Foi de Caleb Filho de Jefoné O que nezeu Em herança Até o dia De hoje Porquanto Perseverara Em seguir O Senhor Deus de Israel E era Dantes O nome de Hebron Criate Arba Porque Arba Foi um grande E a terra Repousou Da guerra Pai Nós te Louvamos Senhor Eis aí a tua Palavra Poderosa Que o Senhor Venha falar Aos nossos Corações Nesta noite Em nome de Jesus Podês assentar Queridos Tudo começou Quando Deus Chamou Abraão E disse Abraão Farei de ti Uma grande nação A partir de Eu vou fazer Um povo Especial Um povo o que? Eu começo a dizer Você é especial Abraão Sai da terra dele Começa a peregrinar Por onde Deus manda Então começa aí Aleluia O caminhar De Abraão Deus chama Abraão Faz uma promessa Abraão Abraão era estéreo Nós conhecemos A história Mas a promessa De Deus Se cumpre Na vida de Abraão Isaac Nasce E depois Continua A promessa De Deus Porque quando Deus Fala Ele cumpre Quando Deus Fala Ele cumpre Passe o tempo Passe o tempo que passar Sai da terra E vai para o Egito Nós conhecemos Através de José Esse povo Esse povo se multiplicou Cumprindo a palavra de Deus Que eles seriam escravizados Durante 430 anos Durante esses anos O povo se multiplicou O povo se multiplicou O povo cresceu E chegou o tempo E chegou o tempo Da promessa A qual Deus Disseram Que faria Tirarei vocês Do Egito E te levarei Te enviarei Para uma terra Que mana Leite e mel Eu quero dizer Já para você Que o que Deus Tem para você Aleluia É coisas grandes É coisas poderosas Como nós pregamos Aqui pela manhã Futuca teu irmão Diga Deus É um Deus grande O que Deus Tem para você É de excelência Eita glória Se prepara Aí Quando chega O tempo Do cumprimento Da promessa Deus levanta Um príncipe Que foi Moisés E através De Moisés Deus Liberta O povo Do Egito Coloca O povo No deserto E no deserto Esse povo Vai vivendo Experiências Poderosas Aliás Antes do deserto Eles começam A ver Coisas Grandes Através Das dez Pragas Para que? Para que aquele Povo Israelico E o povo Egípcio Soubesse Que existe Um Deus Poderoso Eu torno A repetir O teu Deus É poderoso Aquele povo Sai Debaixo De uma Promessa Mas quando Chega Perto Da promessa Em Cádiz Barnea O que é Cádiz Barnea? É um passo Para adentrar Na terra Prometida É um passo Para tomar Posse Daquilo Que Deus Prometeu Aí o que é Que acontece Deus Chama Moisés Moisés Pois não Senhor Traz os doze Chama os doze Príncipes Os líderes Das tribos Porque líder Influencia Líder Tem uma Capacidade De influenciar Chama os doze Sim senhor Manda Espiar A terra Estava Próximo Da promessa Manda espiar Os doze Vem Se apresenta Moisés Moisés Vai Analisa A terra Veja se a terra É boa Veja se os frutos São bons Veja os moradores Quem são Analise Aleluia Pois não Moisés E parte os doze Como a gente pregou De manhã Passaram Quarenta dias Quantos dias? Ó Olhando Espiando a terra Analisando a terra Olhando de longe Os gigantes Porque Diga pra seu irmão Toda promessa Tem gigantes Para ser vencidos Toda promessa Tem gigantes Para ser Vencidos Ninguém Ninguém Entra Na terra Da promessa Sem vencer Gigantes Aí ó Os doze Observaram Analisaram Carregaram Os frutos A Bíblia vai dizer Que um cacho de uva Era tão grande Que quatro homens Que quatro homens Tinha que carregar Aleluia Isso é o que Deus Tem pra você É diferenciado De tudo que tem no mundo O que Deus tem pra você É especial Já pensou Um cacho de uva Que quatro homens Tinha que carregar Ó glória Eles vieram Carregando O sinal Do que a terra Produzia Carregando O fruto Mas nem o fruto Foi suficiente Para eles Chegarem lá E dizerem O que Deus Diz É bom Aí chega Na aldeia Chega Diante ali O povo Mas dizem Os espias Chegaram Eu imagino A festa Que não foi Todo mundo Com expectativa De saber Como era A terra Deixa eu fazer Uma ressalva Aqui Deus não tinha Dito Que a terra Era boa Que mandava Leite e mel E por que Será que Deus Mandou os dozes Espias Sabe por que? Porque Deus Aleluia Quer ver Até onde Nós cremos Na palavra Dele Vai haver situações Na nossa vida Que a gente vai Querer duvidar E aconteceu Dos doze Quando Moisés Pergunta Os dez Começaram a dizer A terra é boa É A terra O fruto É bom É enorme É bom Mas tem gigantes E nós Não podemos Com aqueles gigantes Nós Perante Eles Eles nos olharam Como gafanhoto Mentira Porque os gigantes Nem viram ele Eles Que se acharam Gafanhoto Perante Os gigantes Agora Olhem pra cá Dos doze Dois A Bíblia vai dizer Que teve um espírito De Excelência Tem gente Com espírito De excelência Aqui Vou lhe dizer O que é que Diferencia O que é que significa Espírito de excelência Aqueles dois Quando viram O povo Quando ouviu Aquele relatório Dos dez Começaram A se rasgar Começaram A chorar Pra que Nós saímos Do Egito Pra morrer Aqui no deserto Olha pra cá Eles Profetizaram O que iria Acontecer Com eles Foi pra isso Que nós saímos Do Egito Vamos levantar Um novo líder E vamos Voltar Pro Egito Sabe o que é que Eles fizeram Se abaixaram Depois que Caleb e Josué Se levantaram E disseram Para com isso Me ajude aqui Pare com isso Deus Deus diz Que a terra É nossa Deus Falou E quando Deus fala Aleluia Já é nosso Quem crê Comigo Dá glória A Deus Para com isso Rapaz Aí eles Se abaixaram Sabe pra que Pra pedra Já Porque quem Não tem a fé Quem não tem O espírito De excelência Que a pedra É já Quem tem Quem não Entende Porque você Com todas Essas lutas Continua de pé Bonito Bonita E dizendo Deus é meu Deus Deus vai fazer Aí quem joga Pedra em você Aí você não entende Porque tanta gente Te inveja Você não entende Mas como Eu passo Tanta luta Eu passo Tanta Tribulação E ainda Tem uns Abençoados Que tem inveja De mim Sabe o que é É o espírito De excelência Que está aí Dentro de você Que mesmo Com todas as lutas Você está no deserto Mas diz Mas a terra é boa Você está no deserto E diz Mas eu vou tomar Posse da herança Jesus guarda Minha voz Quem não tem Espírito de excelência A pedra Em quem tem Porque o diabo Quer você De cabisbaixa Vergonhada Entristecida Depressiva Depressiva Em cima de uma cama Mas quando vê você No deserto Vai dizer A terra é boa Rapaz O que Deus falou Vai acontecer Vai, vai, vai Diga para o seu irmão Tem espírito de excelência A promessa de Deus Na sua vida Vai acontecer Vai acontecer Mas aí eu faço Um paralelo aqui Aleluia A Bíblia diz que Aquilo entristeceu A Deus Aquilo ali Aleluia Deus enviou A sentença Quem não crê Não entra Na terra da promessa Lembra que eu preguei Amanhã Que Deus tira Os sentimentos Para que na hora Da noite Escura Na hora que você Não está sentindo Nada Não está vendo Nada Não sente a presença DEle Parece que ele está Distante Mas é nesse momento Lembra que eu preguei Sobre Jó Jó disse Eu procuro ele No oriente No encontro Vou para o norte No encontro Eu não encontro Em lugar nenhum Eu só sinto ele Distante Mas o que é que eu faço Eu abraço A palavra Aleluia Eu creio Que o que ele falou Ao meu respeito Irá se cumprir Eu não estou Sentindo ele Eu não estou Sentindo nada Mas eu estou Crendo Eu estou Crendo Eu estou Crendo Aleluia 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 Quando Deus Reúne todo mundo E diz Vocês Que não Creram Não Entrarão Aleluia Na terra Na terra da promessa Na mesma quantidade De dias Que vocês Ficaram Olhando A terra da promessa Para cada dia Será multiplicado Para um ano Vocês vão morrer Neste deserto Só os seus descendentes Que entrarão Mesmo assim Se crês Ali para cá Agora eu imagino Eu imagino Josué E Calé Um olha para o outro Mas a gente não tem culpa Senhor Eu estou sentindo Deus Senhor Isso não é justo Senhor Nós cremos Nós perseveramos Em crer no Senhor E é assim Muitas vezes Com muitos de nós Apesar de ter fé Apesar de estar fazendo Tudo certo Mas vai sofrer Consequências Daqueles que estão Ao nosso redor Porque não Creram Mas aí eu vejo Deus Através desses versículos Que nós lemos Dizendo Calé Josué Eu tenho uma bênção Para você Você vai ficar No deserto Seu nome Vai para a história Você vai ser O general De guerra Você vai ser O conquistador Calé Eu vi Calé Quando seus olhos Olharam Para Hebron Eu creio Que na hora Porque O que é O que significa Hebron Hebron significa aliança Então eu creio Que quando Caleb Estava espiando a terra Ele chegou na terra De Hebron E disse Porque Hebron Era a terra No alto Era a terra Aonde se via Toda a planície Era a terra Mais excelente Quem está Entendendo? Meu Deus E esta terra Era habitada Pelos maiores Gigantes César Tamai César E aí Tamai Eram os gigantes Mais Poderosos Mas eu creio Que na hora De eles espiar Eles viram Eles três Dizem Vocês É pão Para mim Vocês Aleluia Vai ser Para mim Como alimento Isso aí Que vocês Escolheram Vai ser Meu Deus Sabe O desejo Do teu Coração Não importa O tempo Que está Demorando Deus Está dizendo É seu Não importa As dificuldades Deus Deus está Falando Eu te dou É seu Vem cá Caleb Senhor Eu estou triste Senhor Eu estou Criando Eu sei Caleb Eu sei Que você Guardou A minha Palavra Eu sei Que você É digno Caleb Mas eu tenho Uma notícia Para você Leve o tempo Que levar Hebron É seu Ah Muitos poucos Entenderam Leve o tempo Que levar Hebron É seu Por causa Da minha aliança Com você Aí eu Conjecturo um Olhando para o outro Irmão Nós vamos enfrentar Esse deserto Irmão Aí eu Faço um paralelo Eu comecei Dizendo O que fazer Quando a situação Foge do teu controle Quantos de nós Nesse período Que estamos Enfrentando Passamos Por situação Inesperada Pegou Muita gente De surpresa Se ou não 2020 Foi o ano De perdas Quantas pessoas Perderam Estava tudo Indo bem Estava cheio De expectativa Estava cheio De projetos E de repente Veio A crise Veio Tempestade Da pandemia E aí talvez Você se pergunta Mas o que é que eu fiz Por que eu estou Passando por isso Aí Jesus está dizendo Você está pagando O preço Pela desobediência De muitos Mas Deus preparou Essa mensagem Para mim E para você Para dizer Você pode estar No deserto Mas Hebron É seu Você pode estar No deserto Aleluia Mas Deus Está dizendo Leve o tempo Que levar É seu É seu É seu Aí Eu olho Para Calab E coloco isso Na minha vida Isso o que Pastora? Como enfrentar As adversidades Da vida Então eu Conjecturo Que no meio Das adversidades Do deserto De noites Frias De noites escuras Ele olhava Para aqueles ali Por causa de você Rapaz É por causa de vocês Aleluia Mas Ele não deixou Que a circunstância Matasse O sonho Dele Aleluia Então eu quero dizer Para você Hoje uma fórmula Como fazer Para se manter Firme Em meio A tempestade Tire os seus olhos Do deserto E coloque em Hebron Então eu posso Conjecturar Calab Andando pelo deserto Dizendo Mas eu Vou tomar Posse de Hebron Eu estou aqui Mas Hebron Está me esperando Eu estou aqui Mas eu Vou tomar Posse Aí Josué Conquista Muitas nações Conquista Muitas terras E essa passagem Aqui que nós Vemos Chegou O dia Da divisão Das terras Diga aí O dia da promessa Vai chegar Eta glória Pastora Está demorando Mas vai chegar Vai chegar Vai chegar Guarde o que Deus Falou Guarda 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 Hebron Guarda Hebron Guarde Hebron Passam-se Quantos anos? 40 anos Quantos anos? Não tenha medo Não Não vai passar Tudo isso Para você Passam-se 40 anos Josué Agora faz A reunião Chegou O momento Da distribuição Das terras Aí eu creio Que Josué Começa A distribuir A parte Leste É da tribo De Judá A parte Sul Aí eu vejo Eu creio Que Caleb Fez Queria uma palavrinha Aí ele diz Josué Hebron Deus me prometeu Hebron O Senhor Diz que é meu E da minha Descendência Deixa eu fazer um paralelo Aqui para você Tem coisas Que você não está Vivendo hoje Mas os seus filhos Vão viver Tem coisas Que Deus Está preparando Para você Aleluia Que seus filhos Vão usufruir Porque a promessa De Deus Não é só Para você É para você E para a sua casa Levante a mão Eu digo É para mim E para a minha casa Quando você Olhar os seus filhos Agora diz Você é poderosa Hein Você é poderosa Hein Rudia Por quê? Porque é filha De uma mulher De fé Eu digo Para os meus filhos Vocês não sabem O que está esperando Por vocês É a minha fé Quando ele diz Eu não quero Nem saber De outro Coitadinho Você não sabe Nem o que você Vai viver O que está Te esperando Muitas pessoas Dizem Eu ser pastor Como ele diz Digo Querido Isso aqui O altar Não deve Nada a ninguém Papai do céu É o melhor Patrão Do mundo Ei Isso aqui É privilégio Você ser Instrumento dele Para dizer Ele é Deus Ele é fiel Aleluia Glória Glória Aleluia Então o que fazer? Muda a circunstância Foge do teu controle Tire o olho Daquilo que é momentâneo Coloca os seus olhos Em Hebron Então eu creio Que Caleb Durante aqueles 40 anos Vai chegar o dia Vai chegar a hora Vai chegar a hora Ele diz assim Ei Josué Assim como eu era Há 40 anos atrás A mesma força O mesmo vigor A mesma disposição O meu Deus Me tornou Me conservou Forte Para que? Para eu tomar posse Da promessa Futuro que é teu irmão Diga Você não vai morrer Deus vai te renovando Deus está te renovando Olha pra cá Olha pra cá Quem vive de olho Niebron Os dias vão passando Vai ficando mais bonita Obrigada Sim ou não? Agora quem Não crê Nas promessas Começa a envelhecer Começa a viver Angustiado E triste Olha pra circunstância Nada te faz feliz Sabe por quê? Porque o olho Não está em Hebron Está no deserto Porque quem gosta De jogar pedra Não crê Nas promessas Darabacantarabastei Quem gosta De jogar pedra Não usufrui Da alegria De crer A palavra de Deus Diz O meu justo O meu justo Viverá Andará Por fé E não por Vista Aí eu preguei de manhã Por que Deus Arranca o sentimento De nós Faz a gente Sentir aquele Vazio Aquele distanciamento Dele Pra gente Aprender A viver Por fé E não Por sentimentos Olha Olha pra cá No dia que Deus Usou o profeta Diz Ei mulher Que eu te digo Essa semana Mãe Eu estava Sem sono Aí Futucando lá Procurando Uma live Procurando Aí entrei Imediatamente Numa live De um pastor Aí quando entra Aí diz assim O meu nome Eu era a única Pessoa A primeira Aí quando eu já ia Atrever Ele gritou Pastor Anéa Não me conhece Eu digo É eu mesmo Pastor Anéa Não saia Eu tenho algo Agora Que Deus me passou Aí eu disse Amém Responde E eu dando Amém Ele disse Responde A senhora já saiu E eu amém Ele disse Deus manda te dizer Que o altar Não fica devendo Nada Pra ninguém Tá passando Tá passando Por luta Financeira Aleluia Mas a circunstância Não te paralisa E por isso Se prepara Que eu tô vendo Algo poderoso Grande E quero te dizer É dinheiro Vai chegar Tanto dinheiro Pra senhora Aleluia E não é pequeno Não é grande Aleluia Sabe por quê? Porque os meus olhos Não estão no deserto Tá passando Por problema Estamos enfrentando Situação Mas os meus olhos Estão Aleluia Na promessa Espírito de Deus Aleluia Glória Tudo que o diabo quer É que você viva Por emoção Aí aqui Tem agora um diabo De bipolaridade Os psicólogos Inventaram este demônio De bipolaridade De agora Virou bipolaridade Eu fico com o que a palavra De Deus diz É carne É carne É carnalidade Por quê? Na proporção Que você é guiado Pelas suas emoções Cada vez mais Ela vai te dominar Então um dia Você vai acordar bem No outro dia Você vai acordar mal Sabe o quê? É as suas emoções Ela diz Onde é o lugar De adorar Onde é? É em São Maria Ou em Jerusalém? Me diz Ele diz Nem em São Maria Nem em Jerusalém Mas os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em Espírito E em Verdade E em Verdade Oh Glória Por quê? Porque o Pai é Espírito O que isso quer dizer? Você não está vendo nada Mas está adorando Está tudo fechado Mas está adorando Não tem dinheiro para nada Mas eu estou crendo Por quê? Porque os meus olhos Estão em Hebron Vai chegar Hebron Futuca até irmão Você vai tomar posse de Hebron Passora E quem não creu Quem não crê Morre No deserto Agora olha para cá Olha só como Deus é Depois que aqueles 10 Morrem no deserto Os filhos que nasceram A nova descendência Foi guiado por quem? Josué Caleb Ei Quem é o líder Que está te acompanhando Quem é que você está Dendo a ouvido Comece a andar Com quem tem Espírito De excelência Rapaz Comece a andar Com quem crê Com quem diz Você vai chegar lá Você vai chegar lá Deus é conosco Deus falou Deus vai mudar A tua história Pare De andar Com quem Só joga pedra Pare De dar ouvido Com quem Só joga pedra Porque quem joga pedra Morre Eita meu Deus Eita Jesus Quem joga pedra Quem joga pedra Morre Aleluia Aleluia Eu estou vendo Deus mudando Você toda Você toda Eita Se for pelas mãos Do médico Não tem problema Deus faz Como ele quer Mas Hebron Vai chegar Sabe o que aconteceu? É seu Chegou o dia Chegou o dia Tempo Tempo Que levar Ele toma posse de Hebron Chega lá Agora é hora Olha Porque Toda promessa Tem gigantes Para ser vencido Davi Davi Estou correndo Davi Foi chamado Por Deus Dizendo assim Você é rei Foi ungido rei Ele Depois de ungido Voltou Para o mesmo lugar Lugar aonde Estava vencendo Leão E ursos Aqui tem uma mensagem Que eu vou pregar Para a semana Depois que ele Vence leão E ursos Chegou o tempo Do Gigante Chegou o tempo Do gigante Mas depois do gigante Tem o palácio Depois Que você Vencer Esse gigante Tem palácio Para você Morar Oh glória Queria estar com a voz boa Hoje Para dar um bocado De grito aqui Oh Aleluia Não deixe Que as circunstâncias Os gigantes Te paralisem No momento Da angústia Tire o seu pensamento Nos problemas E coloque Hebron Pandemia Tire o seu pensamento De pandemia Ah pastora Eu estou com medo Medo Não é sentimento De Deus A palavra de Deus Diz que ele nos deu O espírito de que? De osadia De intrepidez De intrepidez Não Nada A palavra de Deus Hebreus 11 E sem diz o que? É imprescindível Que aqueles Que se aproximam De Deus Cita Veja Não Creia Que ele é o que? Ele é Galatoador Eita Aquilo que estou achando Que você perdeu Porque não conhece O Deus que você serve Leve o tempo Que levar Querido Eu encerro dizendo Não tem nada Não tem nada Que agrade mais a Deus Do que a sua fé Mas pastora Já cheira mal De tanto tempo De tanto tempo de morto Que está Mas senhor Mestre Já cheira mal Jesus disse o que? Se creres Verás A glória Ei, ei Aí eu termino dizendo Quem é você? Segundo a Pedro Diz Povo Sacerdócio real Povo santo Escolhido Escolhido pra que? Futuro que é pra que? Para Aleluia Manifestar Mostrar Aleluia Revelar Revelar o que? A grandeza De Deus Como é Que eu mostro A grandeza De Deus Quando eu mostro Para o mundo O que Deus É poderoso Para fazer Quanto maior A impossibilidade Quanto maior Difícil seja É pra Deus Diga é pra Deus Isso é pra Deus Aleluia Eta glória Tá parecendo Que é impossível É pra Deus Isso é pra Deus É pra Deus É pra Deus Eu disse Eu disse que ele Olhou pro gigante E disse Me aguarde Me aguarde Aleluia Quando ele Toma posse De Hebron Ele disse Agora tem uma nova fase Se prepara Se prepara Que tem mais gigante Espada na sua mão Então nesta noite Não vai ter gigante Não vai ter gigante Aleluia Hebron Hebron Dá salva de palma Aleluia Aleluia Vai quadruco Vai quadrucar Sabe por quê Deus usa os vasos Para dizer Assim será Assim será Eu rio Sabe por quê Porque antes De eles falarem comigo Aleluia Eu vou repetir O que Deus falou Eu orando por vocês Deus disse Prega mais sobre dinheiro Prega mais sobre fé Porque eu vou enriquecer Muitos naquele Aleluia Vai ter muitos aqui Eu não estou falando Para Alimentar ego De ninguém não Porque eu estou no altar E no altar Não é lugar de mentira Aliás Lugar nenhum É lugar de mentira Deus Vai fazer algo Sobrenatural Na igreja Vida em Cristo Futuca teu irmão Você faz parte daqui? Você faz parte Desse corpo? Espera aí Eu sou daqui Pastora Será que é? O que é Fazer parte de um corpo? Aqui está o meu corpo Dedos Tem a mão Tem os braços Tem as pernas Tem os olhos Tem a boca Cada órgão Tem uma Futucai Qual é a sua função No corpo? É jogar pedra? É interceder? É dizer que existe Um Deus Que transforma? Qual tem sido A sua fusão? Você faz parte Desse corpo A Bíblia diz E o corpo Bem ajustado Bem o que? Ajustado A Bíblia não diz Desorganizado A Bíblia não diz Afastado Já pensou? Se meu braço Estivesse fora de mim Aqui Como é que eu ia andar E meu braço lá Pode? Então eu não faço Parte do corpo Não estava no script Isso Deus está falando Com alguém Quem faz parte Do corpo é Tô colado Vai o que é Presbítero Tô colado É o que é Presbítero Tô colado É o que é Pastora Tô colado Aí Os céus Quando se abre Só uma recebeu Cadê? Duas, três O céu Quando se abre Receba corpo Receba Aí o corpo Bem ajustado Ele Diga Ele cresce Mas se não tiver ajustado Aí ele morre Vou declarar o que Deus tem falado É chegado Um novo tempo Nesse ministério A figueira A videira Está sendo Sacudida Só vai ficar Quem faz parte dos trezentos Quem ouviu a pregação Aqui Você faz parte dos trezentos Os trezentos é o que? Espírito de excelência Conta comigo Aleluia Conta comigo Vamos à luta Estou junto Só Vai vencer Quem faz parte dos trezentos Quem faz parte dos trezentos Dá glória a Deus Oh glória Cris Olha pra cá No momento da angústia No momento que O seu coração As suas emoções Quer te dizer Que você não vai chegar Que você não vai tomar posse da promessa De manhã Eu preguei E disse Comece A lembrar De quem Deus é Segundo Procura Aleluia Falar toda a verdade Pra Deus Para de dizer Que não consegue orar Como você não consegue orar Se você consegue conversar Muitas vezes com quem Não tem nada pra te dar Chegou a hora De você entrar no seu quarto E dizer Pai Vou falar toda a verdade Eu estou assim Eu não creio nisso Eu não creio naquilo Eu estou Aleluia Sentindo o desejo ainda de pecar Dentro de mim só tem isso Só tem isso Eu ainda estou falando mal Eu ainda estou cheia de mágoa Eu ainda estou Fale toda a verdade a Deus Bote pra fora as suas mazelas Bata papo Como eu faço com Jesus Eu digo Jesus você está aqui Bata o papo com Jesus Quando você bota pra fora com Ele Ele tem um remédio Pra sua alma Pra suas feridas Terceiro e último Eu vou falar Lembre-se Do que Ele já fez por você Você está vivo aqui Porque Ele me guardou Você está vivo aqui Porque Ele te protegeu Aliás Você nasceu Porque Ele decidiu Que você nasceria Aleluia Lembra do que Ele já fez Adore Cris Enquanto a gente vai Cear Esse louvor falou muito